O Evangelho proposto para nós é o de Lucas 4, 38 a 44. O Evangelho proposto para nós é o de Lucas 4, 39 a 44. O Evangelho proposto para nós é o de Lucas 4, 39 a 44. E, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, mais uma vez nos deparamos com Jesus realizando um sinal. E desta vez, na vida da sogra de Pedro. Aquela mulher doente com febre, Jesus se aproxima, coloca suas mãos sobre ela e a febre desaparece e ela começa a servi-los. A partir deste fato, trouxeram tantos outros doentes e possuídos pelo demônio, para que Jesus pudesse manifestar o seu poder, que é o amor. Meus irmãos, nos aproximemos sempre mais de Jesus. Apresentemos para ele todas as nossas enfermidades. Apresentemos para ele todas as nossas necessidades. E com certeza, ele que veio para revelar o amor de Deus. Vai nos tocar, vai nos abençoar e vai manifestar toda esta graça, toda esta salvação de Deus a cada um de nós. E que desça sobre todos nós a benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.